Depois de quase 30 dias de trabalho intenso, a Polícia Civil, através da divisão de homicídios, concluiu as investigações. Cinco pessoas foram presas e envolvidas na morte da funcionária pública Maria Odineia Corrêa. Um soldado da Marinha preso por receptação, uma vez que comprou o celular da vítima. O executor, Carlos Alessandro, conhecido como Sub-Zero, que foi quem matou a vítima com nove perfurações à faca. O ajudante dele, Rosivaldo Gemac, que ficou do lado de fora da vila. E os mandantes, o genro dela, Rafael Souza da Silva, e a própria filha, Aretha Caroline Corrêa de Salles. Todos os acusados negam a participação no crime. Não tenho nada a declarar, senhor. Já foste preso antes? Não, senhor. Nunca tive passagem por nada. Nunca foste preso? Não. Mas tu conhece o Rafael? Só de vista, senhor. Aretha? De vista também. O Gemac? Eu já estudei com ele, senhor. Então foram vocês dois que foram lá na casa matar, então? Não tenho nada a declarar sobre esse assunto, não, senhor. Tu estava do lado de fora da casa? Uhum. Não? É. Tu estava onde? Hein? Segundo a polícia, você levou 200 reais da venda do celular da vítima, é verdade isso? Tu planejaste isso, a morte da tua sogra? De modo algum. Hein? De modo algum. Segundo informações, tu conhecia tanto o executor quanto o que auxiliou ele a matar, e tu apontaste dentro do ônibus para Aretha os acusados? De maneira alguma. A filha da vítima também negou que tivesse planejado a morte da mãe, mesmo não tendo um bom relacionamento, e diz que não sabe por que está presa. Não tem nada a ver com isso. Não? Por que está se acusando ali? Não sei. Você teria sido anodante de assassinato da sua casa da mãe. Mentira. Você falou que estava com a morte da sua mãe? Não. Por que está sendo acusada ali? Eu também quero saber. Vocês todos se reuniram numa casa de show e daí partiu planejamento você e o Rafael? Isso nunca existiu. Nunca existiu. Mas para a polícia, o crime foi esclarecido. Primeiro com a prisão do soldado da marinha, que comprou o celular da vítima. Depois, os dois executores após rastreamento. E com base nos depoimentos dos dois homens, a polícia prendeu na tarde de quarta-feira os mandantes, o Gerro e a filha da funcionária pública Maria Odineia. Prendemos o executor do crime, prendemos o que participou da execução junto com ele, porque além da pessoa que entrou na casa e matou a Maria Odineia, havia um segundo homem que ficou na frente da vila fazendo uma vigilância para avisar o criminoso caso a polícia aparecesse. Ele iria avisar por telefone celular. Pois bem, então efetuamos a prisão desses três primeiros. Do executor, do coautor na execução e do receptador do telefone celular que foi roubado. E com base nos depoimentos deles, nós reunimos as provas que faltavam a respeito do envolvimento da filha da vítima, da Aretha, e do namorado dela, Rafael. Esses são os fatos resumidamente na sua essência. Quando nós chegamos na casa, eu não citei logo a prisão. Eu preferi a conduzir até aqui a delegacia com a alegação de que nós tínhamos um suspeito e que seria para ela identificar esse suspeito. Sendo que no caminho eu comecei a falar alguma coisa com relação ao suspeito. E eu percebi que ela foi mudando de cor, mudando, ficando mais, digamos assim, imudecida. Não, por nenhum momento ela aparenta nervosismo, muito pelo contrário. Mas ela dizia o tempo todo que, se Deus quiser, nós íamos encontrar, afirmando que ela tinha certeza que essa pessoa que estava presa seria o assassino da mãe dela. É o que realmente nos choca. O delegado esclareceu ainda, através de investigações, o motivo da morte de Maria Odiné Corrêa. O planejamento deve ter durado em torno de duas semanas. Dois semanas antes? Dois semanas. Motivo. Começou pela própria filha? Motivo. Motivo. Um deles era o relacionamento tenso entre a vítima, a Aretha e o Rafael. Havia motivos também de natureza patrimonial. Tanto a filha como o Rafael pretendiam ficar com a casa que a vítima tinha acabado de comprar. Maria Odiné Corrêa foi morta com requintes de crueldade no dia 28 de julho, na casa dela, na Avenida Tavares Bastos, bairro da Marambaia, periferia de Belém. Segundo o Centro de Perícias Renato Chaves, ela foi encontrada com nove perfurações da faca, quatro próximo ao pescoço e três no abdômen. Na ocasião, a filha e o gerro informaram à polícia que a vítima devia R$ 17 mil a agiotas. Para a polícia, todo o homicídio foi esclarecido. Mandantes e executores vão para a cadeia.